Por isso eu decidi vir até São Paulo para conhecer de perto uma fábrica impressionante, responsável por diversos alimentos saudáveis e sucos maravilhosos que chegam aí na sua casa. Sim, eu tô falando da Superbom! E aqui, nós vamos conhecer os processos da fábrica e ver sim, a comparação que Michael Bay refez de que as células no nosso organismo são como uma fábrica, faz sentido. Bom, estamos prontos para entrar, só que precisamos de alguns cuidados. E antes de entrar, então, você já tirou a aliança, vamos só higienizar as mãos, pôr a toquinha e depois então a gente entra. Só assim que dá para entrar? Só assim? Bora lá! Tá quase como cirujão, né? Vou secar a mão agora. Pronto? Pronto! Vamos lá? Vamos! Edson, esse é o primeiro processo dos sucos. Isso, é aqui onde a gente faz o preparo do suco. Nós temos aqui vários tanques de 6 mil litros e aí quando o suco, ele tá nesses tanques, eles passam por esse processo de pasteurização, que é onde ele aquece a determinada temperatura, ele permanece ali por um tempo e depois ele resfria, para depois desse processo, eles serem vazados lá do outro lado pela tubulação. Quantos litros você tava me falando que tem cada um desses? Cada tanque tem 6 mil litros, então cada vez que a gente faz é no mínimo 6 mil litros de suco que a gente prepara e que a gente envasa. Bom, de volta aqui na fábrica, a gente continua aprendendo um pouco de como as coisas funcionam. Edson, por onde vem o suco? Então, o suco, depois que ele fica pronto lá no preparo, ele vem por essa tubulação e ele então chega nessa tubulação aqui e aqui então ele recebe as garrafas vazias, que ela vem por esse processo para poder lavar as garrafas. Então, aqui tem essa máquina que vira a garrafa ao contrário, de ponto cabeça, coloca água com produto químico próprio para poder lavar. Então, todo aquele 6 mil litros que ficou pronto de um lado, ele envasa aqui durante uma hora, uma hora e meia, ele fica pronto. Depois do envase, ele põe a tampa e ele então passa para um outro processo, que é o processo de resfriamento da garrafa. Estamos quase na parte final do processo todo, né? Isso mesmo. O que mais falta aqui? O que faz que acontece aqui? Aqui, praticamente, a gente faz a rotulagem e depois a gente monta o fardo. Então, a garrafa, ela está vindo já fria. Quando ela passa por essas máquinas, ela faz ali a parte da rotulagem, coloca então o rótulo na garrafa e em seguida, ela faz a parte do fardo. Ela monta o fardo e ela então já vai sentido para a nossa expedição. Depois a gente se pega e compra e leva para cá, tá? Exatamente, isso mesmo. E eu vou levar o meu suco já já. Mas você acompanhou comigo alguns dos processos que ocorrem na fábrica da Superbom. Desde a pasteurização do suco até o fardo de garrafas ser montado. Com as nossas células, algo semelhante acontece. Cada célula do nosso corpo é como se fosse uma pequena fábrica realizando tarefas diferentes e tudo com muita inteligência. Nos temos desde células ósseas, que ajudam a manter nossa estrutura, até células cerebrais, musculares e tantas outras.